Filha de imigrantes brasileiros luta contra leucemia em New Jersey A menina Leia Giraldelli, de 1 ano e 3 meses de idade, filha de imigrantes brasileiros radicados em New Jersey, foi diagnosticada com leucemia e por isso necessita urgentemente receber um transplante de medula óssea. Para isso, é necessário encontrar um doador 100% compatível com seu DNA. Infelizmente, Leia e inúmeros outros pacientes ainda não encontraram um doador compatível. Em virtude disso, em 7 de agosto, no sábado, de 9h da manhã às 3h da tarde, a ICLA da Silva Foundation, em conjunto com a Antena Global Care, realizará uma campanha para doação de medula óssea. Para se tornar um potencial doador, o voluntário somente precisa preencher um formulário e fornecer uma amostra de suas células, das quais será extraído o DNA. O exame é simples, demora poucos segundos e consiste em esfregar levemente quatro cotonetes na parte interna da bochecha. Para se registrar, os interessados devem ter entre 18 e 60 anos, ter boa saúde e estar disponível para qualquer paciente que, por ventura, precisar. Uma antena Global Care fica localizada no número 109 da Monroe Street, no segundo andar, no bairro do Wyron Bound, em Newark, New Jersey. Telefone 973-344-1644. Mais informações sobre a campanha de doação de medula óssea podem ser obtidas através do telefone 1-888-638-2870.